Vambora, vambora, começar mais um vídeo aqui no canal dos irmãos do Escrivão. Como vocês estão? Oi! Começando mais um vlog de viagem aqui, galera. A gente tá em Gramado e hoje a gente vai pra um parque muito legal aqui em Gramado, que é o Snowland, né, galera? Galera, esse parque é um parque no gelo, é menos de 5 graus lá dentro e a gente vai ver neve, vai esquiar, fazer um monte de coisa e a gente vai filmar tudo pra vocês. É isso, amor, já esquio antes? Já! Já? Você gosta? Gosto. Eu já esquio, na verdade, na areia, nunca na neve. Na areia? Na leve nunca. E você, amor? Já esquiou? Nunca. Nunca esquiou? Tá com vontade? Tá com vontade? Tô, tô com medo. Não. E a gente também vai? A Carol gosta de patinar no gelo. Ah, é? Eu amo. Tem patinação no gelo. Eu sou muito boa. Eu mando bem na patinação no gelo, eu mando bem. Nem sei. Eu não tenho equilíbrio, eu considero não bonito. Vai tá a Carol com aquele carrinho assim, ó. Eu vou tá andando assim, ó. Querem ver a gente caindo, então, no esqui, na patinação. Passando vergonha, amigo. Passando vergonha. Continua assistindo. Continua assistindo, se inscreve no canal, a gente vai entrar agora lá. A gente começa entrando e a gente coloca uma roupa de frio mesmo. A gente ia pegar um pinguim. Acho que é assim, ó. Quase pinguim, assim. Lá é negativa a temperatura. Tipo, é muito frio, muito frio. É muito frio. E eu comi o voo. É muito frio. Mas assim, é verdade. Elas estão de regata. Ai, que delícia. Verão. Eu já tô com o meu casaco aqui já, mas é lá, a gente vai colocar uma roupa específica pra frio, né? Então, é isso. A gente que não tá acostumado a pegar frio, eu nunca vi neve na vida. Nem. Nem. Nunca vi a roupa aqui. Só lá. Só lá, amigo. Vocês já pegaram alguma temperatura dessa de a gente com menos 5 graus? Já, sim. Ah, então vocês vão se habituar ali dentro, então vocês vão ficar tranquilos. Mas, tipo, a primeira vez que eu vim aqui, eu nunca tinha pego uma temperatura dessa. Então, eu... Tu realmente sofreu, né? É. Eu sei que tu frio. Ah, agora já é a segunda vez que a gente vai, então acho que eu vou ficar mais acostumado. Acho que o ar-condicionado que eu boto no meu quarto já se compara. É muito legal, a gente pode fazer guerra de bolinha de neve. Bolinha de neve, tá? Acho que é legal. Ah, e tem uns escorregas também na neve, que dá pra gente escorregar. Ah, eles dão uma luvinha também pra gente. Sim, sim. Tudo, tudo. Tudo, tudo. E vai ser bem legal, então deixa eu lá aqui embaixo. Se inscreve no canal, vamos chegar logo a 2 milhões de inscritos. Tá quase chegando, galera. A gente conta com a ajuda de vocês. E é isso. Vambora curtir esse parque incrível com a gente. Bora. Acompanha nosso dia. Ô, Carol, não tá sentindo frio, não? Não. Cara, eu juro que eu sento sentindo frio, não. Que é só porque a gente entrou aqui já. Gente, a gente me preparara como se eu fosse para um pátio. A gente só entrou aqui numa parte que a gente tem que fazer os cadastros e tal. Ah, Carol, não tô sentindo frio, não. Ah, o gelinho pra mim... Mal sabe o que esperar, né, amor? Não sabe. Vai andar na neve. Ó, aqui é a patinação no gelo. Onde a gente vai andar depois, né? Aí agora a gente vai botar nossas roupas quentinhas, a gente vai virar um urso polar. É isso. Olha, é lá dentro, ó, Carol. É lá dentro, ó. Meu Deus do céu. Tem reais. A gente tá vendo aqui o esqui, ó. É a montanha de neve. Muito maneiro. É, amor. Você tá comendo agora? É menos quantos graus lá dentro? Olha aqui, ó. Menos... São menos quantos graus? 5. Menos 5 lá dentro. Olha, viu? Olha aí a folhinha. Você dá altura? Ó, aquela roupa aí que a gente usa, ó. Essa roupa assim que a gente vai colocar, a luvinha, a lotinha. Eu quero uma rosa. Gente, eu acabei de descobrir que o meu cabelo tá congelado. A gente esqueceu o gorro, não tem gorro aí. Nossa, o que eu dei pra dar um preminho pra hidratar. Caraca, gorro. Nossa, minha mãe já até traga tudo isso aqui. Ela que avisou pra gente que não me esqueceu. Olha aqui, a gente já vai congelar. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Vamos conferir o vídeo. Tá, 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 tá. Escolhi a roupinha já. Vamos ver o vídeo aqui do dia hoje. Vamos ver o vídeo aqui do dia. O que é isso aqui, ó? É isso. Roupinha de neve. Agora a gente escolheu nossas botas. Vamos ver se vai usar bota. Vou. Trajadas. Trajadas. A minha roupinha aqui, ó. Escolhi a minha gira. Agora a hora de escolher nossas botas. Nossas botas. Temos aqui no... Temos aqui no... Temos aqui no... Temos aqui no... 41. Estou devidamente pronto, mas eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu estou com uma meia muito fina. Nossa, aí é a minha. Cara, é o local que eu mais sinto frio no meu pé. Ferrou. E eu tive sorte, ó. Que meu casaco tem gorro. Então eu vou ficar tranquilão. Tranquilo. Aí, meu amor. Eu dei sorte que eu tenho gorro no meu casaco, amor. A gente tá ferrada. Tem o gorro no meu casaco. A gente tá ferrada. Sabe o que aconteceu? Que a gente já comeia as finas. E o pé vai congelar. E o pé vai congelar, amor. Por favor. E aí, amor? Bota o ferro. Tem que fechar assim, ó. Eu vou botar essa bota aqui. Eu não tô... Tem meninas. Não, não. Bota pedido. É que pedir a tênis. Olha essa bota que feia. Olha aqui. As meninas que vão assistir aí, ó. Amigas, o que vocês acham disso? Não tem nenhuma botinha de brilho pra elas, né? Cadê o nosso coturno de cor? Cadê meu coturno de cor bonitinho. Com brilho? É. Eu vou botar minha botinha. Que isso, amor. Tá linda, hein? Gisele viu de mené. Comenta fotos. E agora pegou a máscarazinha pra proteger o rosto. Tô com a minha aqui já. E aí? Partiu neve? Bora guardar tudo. Vamos guardar tudo, bora? Vamos guardar tudo. Partiu neve agora. Vamos, amor. Bora. Tá de lado já. A melhor coisa que eu fiz foi ter que botar essa máscarazinha aqui agora. Porque meu nariz é o que mais congela. Então, mano. Eu também. Meu nariz, meu dedo. E orelha. Fica muito gelada. Muito gelada. Vamos embora. Acabamos de descobrir que não é menos 5. É menos 15. Que isso? Tá menos 15 lá dentro. Menos 15 lá dentro. Nossa senhora. Aqui eu já tô com frio já. Nossa. Vamos embora? Vamos entrar? Preparado? Preparados? Sim. Vamos embora. Mas você tá entrando no frigorífico? Aqui o esquí, gente. Ali o nosso castelo, né? Você quer brincar na neve? Ali tem um castelo com uma boa. Ali, fala aí. Você acha que vai precisar comprar? Gorro? Você acha que vai precisar de gorro? Ou não? Sei não. Eu tenho gorro. Vamos ver, vamos ver. Tá feirão, tá feirão. Tá feirão. É, amor. Tá tranquilo? Sim. Tá tranquilo. Vamos entrar, mas eu tenho dor também. Nossa. Caraca, frio. Eita, muito bom. Tá assim, ó. Ah, não tá tão... Não é tão frio. Não é? Porra! Tá frio. Olha, a gente vai descer ali depois, ó. Tu tirou do bordeiro? Desceu o bordeiro ali, ó. É, mas um pouquinho esquentinho. Esquentinho. Ai, eu tô achando muito gostoso. Friozinho bom, né? É um friozinho gostoso, pô. Tá tranquilo? Aí a gente vai depois, compra um chocolate quente. Ó, a fumaça tá assim, olha lá. E aí, ó. Tem neve ali. Ó. Caraca. Kellen, vamos primeiro na escorrega? Vamos, vamos. Vamos na escorrega primeiro? Vamos na escorrega. E aí, vambora. Ah, e tem uma caverna de neve ali, ó. A gente pode dar caverna de neve. Caraca, quando eu vim aqui... Caverna do... Vete. Bem, deixa eu colocar a minha luva aqui, tá muito frio. Gabriel, pega a neve. Pessoal, olha aí. Pô, minha luva vai congelar, mano. Pega a neve, cara. Me dá uma luva aí. Não, não. Você não pega a luva? Eu não tô com luva. Ih, o Gabriel não pegou luva. Ah, vai lá pegar a luva. Onde é que tem luva? Então, vai pegar a luva. Meu Deus. Olha isso, olha o termômetro aqui, galera. Olha isso. Negativo. Olha só o muro, Edith, né? São blocos. Olha, vem aqui. É gelo mesmo. É gelo mesmo, olha isso. É gelo mesmo, olha isso. Loco de gelo, né? Loco de gelo, ó. Tem uma parte ali que neva real, ó. Ué, mas não molha. Não é gelo, não. É óbvio que é gelo. Tira o pato seu do castelo. O castelo não é preciso? Muito legal, gente. Olha isso. Galera, olha que irado nevando. É isso, muro. Tá nevando, muro. Tá nevando. Seu cabelo tá cheio de neve. Tá. E aí, Gabriel, tá nevando aí? Pô, tá muito frio, gente. Tá nevando? Cadê a outra, Carol? Cheio de neve. Gente, a minha mão tá tendo muito, juro. Não tô aguentando, minha mão. Tá com neve no meu cabelo? Tá com neve. Meu Deus. Carol, cheio de neve. Eu tô cheio de neve. Ih, você tá? Parece que eu tô com casco. Ai, sabe o que tá parecendo? Aquela... O quê? Quando tá no carnaval, aquela espuma de carnaval. Ah, eu gosto. Ó, gente, a neve sai dali, ó. Muito legal. Chegou a hora de ir na boia. A galera tá lá em cima já. A gente vai subir aqui. A gente vai descendo escorrega, galera. Aí, amor. Vamos descendo escorrega. Vamos. Em cima de uma boia. Ai, que cabelo frio. Tá muito frio. Parece que a gente vai mais, mais frio. Ai, será que tem como ir junto na boia? Não sei, a gente pode ver, amor. A gente vai junto, a gente vai separado, a gente vai... A gente vai... Dez vezes. Todos os gentes. É. Vamos lá, ó. É, ali em cima boia. E aí, vambora, Gabriel? Vambora, boa. Vloga aí, vloga aí. Vamo. Vloga aí. Vamo lá, vamo filmar vocês, hein. Vamo, meu amor. Corre, corre, corre. Vamo, bora, ó. Ah, esse monte, ó. Montanha de estilo. A gente vai descer aqui agora. A gente sobe ali, ó. A primeira boia. Eu não queria imaginar que a coisa que mais ia doer ia ser minha mão. Vocês ficam brincando com o gelo tirando foto da foda. E é isso. Caralho entra na boia. Será que cabe dois? Ou é um só? Acho que é um só. Vai, vai ser primeiro, amor. Empurra. Vai lá, Gabriel. Porque é primeiro, amor? Não. Vai lá. Gabriel, vai agora. Gabriel já foi, que é o próximo, vai, Carol. Vem, amor. Vai, amor, sua vez. Vai lá. Preparada? Vamos, velho. Levanta o pé. Bora, vai, vai, Carol. Beijo, Carol. Tô muito medo. Vamos lá, vamos lá. Tá com medo? Tem que medar bastante, então. Tá com medo? Tá com medo? Não, antes tu vai acabar com medo? É, depois tu tá indo, cheio, tu não gosta. Ah, porque é? Não aconteceu nenhum acidente ainda hoje, né? Gente, caramba. Vai lá, Carol. Fecha o postrela e deixa o pezinho levantar. Bora, leva agora, né? Precisa ver a câmera? Ah, tchau. Tchau. Bora, agora é minha vez. Marcamos nossa aula de esqui. De snowboard, né, amor? Olha, galera. Os equipamentos ali. Aqui é uma hora. Pode pegar o esqui também? Tipo, fazer snowboard e esqui? Não sei, boa pergunta. Não sei, a gente pode dar uma olhada nisso depois. Só que a nossa aula daqui é uma hora. A gente pode tomar um chocolate quente agora. Vamos tomar um chocolate quente agora e na boia. E na boia lá na neve e depois a gente volta e põe. É isso. Olha, programação. Vamos na boia? Na boia, tomar um chocolate quente e pegar o snowboard. Tá bom, então. Show? Combinado. Tudo vai no snowboard? Tudo vai, acho que eu não. Vou não. Por quê? Vai não? Porque meu patrocinador não deixa. Ah, entendi. Só competições, né? Só competições oficiais. Entendi, entendi. Tudo bem, tudo bem. Galera, a gente foi na boia já. Estou muito legal. Eu filmei a boia, nem lembro o que eu filmei. Acho que eu filmei só pro TikTok que eu filmei pro Reels. Agora a gente vai tomar um chocolate quente. Chocolate quente. Vamos tomar um chocolate quente. Vai esquentar e o corpo tá muito frio. E o Gabriel tomou uma boia. Vamos ver se a gente consegue lá filmar ainda. Vamos. Vamos lá. Hora do chocolate quente. Prova aí, amor. Cuidado que tá bem quente. Vai queimar ali. Muito bom? Muito bom. E é isso. Agora é só aguardar o horário. Quando for 1h40, a gente tem que ir no snowboard. Vamos. Vamos embora. Tirei uma foto na minha espada. Vamos. Dependemente preparados? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Agora é hora de esquiar na neve. Meu Deus do céu. Nossa, a gente tá muito estiloso. Eu tô amando. A gente tá no estilo. Tá no estilo. Mostra aqui o pé. Mostra. Olha o pé. Olha o pé. Ô, meu reforço. Aí a gente vai ter que colocar aqui, ó. Aí a gente prende o pé aqui. E a gente vai aqui, ó. E vai como? Vamos nos felizes. Queria falar nada não, mas quando a Carol era pequena, ela andava de skate. Então ela já tá... Skatista ela? Ela já tá ciente do negócio. Vou filmar as quedas dela. Meu Deus, eu vou ter um capote. Ela não quis andar. Eu falei, mô, quando tu era pequena, tu não andava de skate. Ela, é, então é igualzinho, pô. Só muda que era na neve. Realmente, igual demais. Igualzinho, pô. É igualzinho, mô. Igualzinho, igualzinho. E aí, meu amor? Colocando aí a sua... Water, irmão. Sua bota. Tá parada? Aham. E aí? Não quis que eu antes. Vai cair muito? Não vou cair nada, garoto. Vai pegar o jeito? Já nasci pronta, tu vai ver. Vai cair em cima, vai cair em cima. Vai cair um pouquinho, não vai? Vai cair em cima. Vai cair em cima. Cai em suas partes. Cai nasce caminhando. Vai ser a segunda vez que eu faço aula aqui, ó. Primeiro eu caí muito. Nossa. Sério, irmão? É demais, demais, demais. Toda hora. Agora eu vou cair assim, ó. Nove anos dando aula. Vai cair bastante. Ainda mais nos robótis. É, mas você acha mais difícil do que... Não, não pode. Você tem que fazer aula? Não, eu tô fora das aulas. Eu tenho problema na minha coluna. Aham. Aí eu vou fazer uma ressonância enquanto eu não fizer aula. Caraca. Mas o ski você acha mais fácil do que os robótis? Claro que é. Pô, eu acho muito mais fácil. Não, não. Não, não sei se porque eu nunca estiei. A gente vai patinar, não é? Já. Patinar, eu sou boa, tá? Já é mais fácil de patinar. É? Então eu vou cair. Tudo certo. Vale a tudo certo, vambora. Vambora, eu vou filmar com vocês. Vou cortar a cena, a gente vai estar lá em cima já. Vendo as instruções. Esquente, que eu vou arrasar. Bora. Aí, ó, estamos prontos já. Vambora, esqui a na neve. E aí, amor, preparada? Super, nice e pronta. Bora, amor. Bora. Já estamos com as nossas pranchas. Olha que top. E partiu. Preparada. Sim, vai ser muito maneiro. A gente vai filmar tudo pra vocês descendo. os tombos e tudo mais. Ah, com certeza. O meu vai ter muito tombo. Estamos entrando agora na pista. E aí, amor? Oi. Pera, olha o tamanho da pista que a gente vai. A gente vai lá pra cima agora. Vamos começar a nossa aventura. Aventura, preparados? Vamos lá. Vamos embora. Vamos filmar tudo pra vocês. Tá de parte lá. Não, né? Preparado, amor? Sim. Todo mundo pronto? Preparado? Vamos pegar uma luva reserva. Ah, não tô assim. É, tudo certo. Porque com certeza a gente vai cair. Não, obviamente a gente vai cair. Vai molhar a mão e vai ficar congelando. Pô, você comecei a gravar agora. Vai, Carol. Conseguiu, não? Caiu, é? Desistiu? Ah, que isso? Aí, Gabriel. Desistiu, pô. Desistiu. Vai, amor. Vai, amor. Tem que ir, pô. E aí, amor? Qual foi? E aí, cansou? Gente, eu não posso funcionar. Não dá. Desistiu? Não dá. Não dá. Parar, cara, não dá. Eu não tenho equilíbrio. É muito pesado era segurar o corpo. Vai, amor. E aí, Gabriel, preparado? Pô, tranquilão, cara. Quer dizer, a gente tinha que ter filmado a Carol antes. Ela tava gritando. Ela tava engraçada. Minha Amanhã. Minha Amanhã. E aí amor O Gabriel aí Aprendendo Preparado amor? Vambora? Não, não tá pronta Ela vai agora Vamos ver amor Não, não tá pronta Não, não tá pronta